2, 2, 2 e até mais fora Ok Você tá indo? Olha pra mim Eu li um livro hoje Que? Eu li um livro hoje Que? Eu Você? Eu Eu li Que? Li Li Eu li Que? Li Que? Que? Li Eu li Eu li Eu li Um Um Livro Livro Hoje 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 Oi 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 Foi muito alto Eu 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 Sou Eu Eu julgou Eu Sou Eu fiz um gol Sou Enxugou Sou Eu sou Linda Linda É É mesmo Eu sou linda mesmo Melhor Eu disse que eu Nem vocês vão Eu sou linda Eu Eu Fui Fui Roubar Roubar A casa A casa A gata A casa A gata A casa A casa Do 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 Meu Meu Namorado Namorado E ele Gay E E E E Ele Gay E E Ele Ele Me Me Chutou 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 Ah Entendi Gabriela Que obscena Você É Obscena Eu Fui 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 Para Que Para Para Bahia Bahia Fui Para Pra Grande Bahia Fui Para Bahia Parquinho Bahia Parquinho Bahia 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 Casinha Não Bahia Plaquinha Bahia Pra Sinha Bahia Bahia Paquinha Bahia Bahia Pra esquina Bahia Eu fui Paquina Bahia Eu fui Paquinha Bahia Paquinha Bahia Paquinha Bahia Paquinha Depois eu quero Paquinha Bahia Paquinha Bahia Foda Eu não quero mais Que merda O que você tá falando Bahia Eu tô falando Bahia Você é Paquinha